Recuperação de Museu Nacional do Rio de Janeiro será feita em quatro etapas. Apenas a primeira custará 10 milhões de reais. Passagem do tufão Jebe pelo Japão deixa pelo menos nove mortos, centenas de feridos e muita destruição. Treze anos depois do roubo nos Estados Unidos, sapatinhos vermelhos da personagem Dorothy de Mágico de Oz são recuperados. Música do vocalista do Radiohead, Tone York, estará na trilha sonora do novo filme Suspiria. E Eminem libera clipe de canção polêmica por usar termos homofóbicos. Eu sou Erika Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. O BNDES anunciou que vai doar 25 milhões de reais para projetos de segurança de museus e outros locais de preservação também de arquivos culturais. Depois de dois dias do incêndio que consumiu a maior parte do Museu Nacional, equipes continuam trabalhando para resgatar ali o pouco que restou do acervo. O trabalho de rescaldo tenta evitar que novos focos de incêndio apareçam. Em meio ao caos, uma boa notícia. Fragmentos de um crânio foram encontrados nos escombros e passarão por perícia. Existe a possibilidade de ser Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. Outro achado foi esse documento em inglês. Queimado nas bordas, foi encontrado por um vigia que caminhava pela Quinta da Boa Vista. Algumas peças geológicas, como os meteoritos, telas, cerâmicas e material que estava no cofre, foram preservados. Nós estamos recebendo várias ofertas de doações. Tem várias instituições estrangeiras, inclusive. Então, a gente vai estar fazendo também toda uma campanha para receber material, para a gente reerguer o Museu Nacional com as coleções. Nesta terça-feira, o presidente Michel Temer convocou ministros para tratar da recuperação do Museu Nacional. Foi anunciado que o BNDES vai lançar edital para doar 25 milhões de reais a instituições que cuidam do patrimônio histórico nacional. Autoridades federais responsabilizaram a Universidade Federal do Rio de Janeiro pela falta de recursos e de ações para preservar o acervo do museu destruído pelo fogo. Nós tivemos um orçamento que cresceu 48%, chegando em 3,187,717,620 no ano passado. E, contrariamente a este crescimento, a dotação que a UFRJ fez para o Museu Nacional, de 2012 para 2017, ela caiu 43,1%. E eu solicitei ao reitor que apresentasse projetos e a UFRJ não apresentou nenhum projeto. E o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, também anunciou um plano para a recuperação do Museu Nacional. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes para a gente. De acordo com o ministro da Cultura, a recuperação do museu terá quatro etapas. A primeira é a liberação de 10 milhões de reais do governo federal para garantir a segurança da estrutura, do inventário e da recuperação do acervo que ainda está no prédio. A segunda etapa é a liberação de mais 5 milhões de reais para a elaboração de um projeto básico e de um projeto executivo de recuperação. A terceira etapa é a obra, que contará também com recursos da iniciativa privada, captados via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. E a última será a aquisição de um novo acervo que será integrado ao que restou. Esta etapa contará também com a ajuda da Unesco junto à comunidade internacional. Hoje, enquanto as equipes trabalhavam, um novo susto. Um quiosque que vendia bebidas e lanches a poucos metros no prédio também pegou fogo. E as equipes correram para apagar o novo incêndio. Ninguém ficou ferido. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Leitura Dinâmica. Dois casarões foram destruídos por um incêndio na noite de segunda-feira no Centro Histórico de Salvador. O corpo de bombeiros levou cerca de duas horas ali para controlar as chamas. Um idoso de 85 anos que morava no local está desaparecido. Segundo a Defesa Civil, a estrutura pode desabar a qualquer momento. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Integrantes de uma quadrilha acusada de lavar dinheiro com a venda de pedras preciosas foram presos no Rio de Janeiro e Bahia durante a Operação Maracata. O Ministério Público Federal calcula que entre 2011 e 2017, esse grupo tenha movimentado cerca de 175 milhões de reais com um mega esquema de sonegação fiscal. Duas pessoas foram presas na zona sul do Rio de Janeiro. Daisy Balassa, uma das sócias do comércio de pedras OS Ledo Limitada, e a tesoureira Nelly Azevedo. Na sede da empresa, no centro da cidade, foram apreendidos computadores e documentos. Em Campo Formoso, no interior da Bahia, a polícia encontrou duas esculturas e 580 quilos de esmeraldas. Uma pessoa foi presa. De acordo com as investigações, a OS Ledo comprava pedras preciosas de garimpos baianos e fazia exportações com valores subfaturados. A diferença era paga pelos importadores. As empresas estrangeiras que compravam essas pedras, principalmente esmeraldas em estado bruto, empresas indianas e hongkonguesas, em sua maioria, elas pagavam por fora depositando em contas que eram indicadas pelos colaboradores, que no caso eram os operadores do sistema do Dario Messer. Dario Messer está foragido desde maio. Ele é investigado na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato. O MP descobriu que uma rede de doleiros liderados por Messer usava dois sistemas online para remeter dinheiro ao exterior, sem passar pelas instituições reguladas pelo Banco Central. O sistema era o mesmo usado pelo ex-governador Sérgio Cabral para enviar dinheiro de propinas para o exterior. No Japão, pelo menos nove pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas com a passagem do tufão Jebe por 11 cidades do país. Os ventos chegaram a quase 190 quilômetros por hora. O navio tanque foi lançado contra uma ponte e deixou centenas de pessoas ilhadas em Osaka. No aeroporto internacional Kansai, cerca de 700 voos foram cancelados porque os terminais ficaram inundados. O ciclone também causou curtos circuitos e incêndios. Em um deles, em Kobe, mais de 100 carros de uma empresa de locação de veículos foram destruídos. Na capital Tóquio, os trens foram paralisados e parte de um telhado desabou na estação de Kyoto. Mais de um milhão de pessoas receberam alerta para abandonar com urgência as áreas de risco. Cerca de 14 mil moradores do oeste do país foram transferidos para as zonas de refúgio. O fenômeno foi o mais violento em 25 anos. Ele segue agora para a Rússia, perdendo força. E depois de 13 anos, o FBI recuperou os famosos sapatinhos vermelhos usados por Dorothy. Vamos ver a imagem aí. Tão sido roubados antes. Depois de um trabalho de investigação, o FBI finalmente recuperou aí. Eles tinham sido usados por Judy Garland. Estavam em Judy Garland Museum nos Estados Unidos. A polícia chegou até a anunciar uma recompensa de um milhão de dólares para quem ajudasse a encontrar essa relíquia aí. Só que vários detalhes dessa recuperação não foram divulgados. Apenas sabemos de uma informação, que teve uma tentativa de extorsão. Suspeitos queriam ganhar dinheiro com informações sobre o paradeiro desses sapatinhos aí. Porta-voz do FBI diz que a polícia vai rastrear agora outros envolvidos nesse roubo. E nas gravações, a atriz usou quatro pares diferentes, só que desse mesmo modelo aí. Hora das novidades da música. O rapper Eminem lançou o clipe de Fall. Essa música já gerou a maior polêmica por causa dos ataques ao rapper Tyler, The Creator, inclusive com termos homofóbicos. A faixa está no último álbum, Kamikaze, e conta com uma parceria de Justin Vernon, líder da banda folk Bon Iver, que também se manifestou contra a mensagem da canção. Depois de divulgar uma prévia, agora sim, o DJ Calvin Harris e o cantor Sam Smith se lançaram um clipe completo de Promises. O vídeo traz uma balada LGBT, Nova Iorquina, e conta com a participação da modelo Winnie Harlow. Hora de ver como é que foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha pelo país. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve na Câmara dos Deputados em Brasília e disse que se for eleito não pretende aceitar indicações políticas para nenhum cargo no governo. Questionado sobre propostas para a manutenção do patrimônio histórico do país, o candidato deu uma declaração sobre o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? O meu nome é Messias, mas eu não tenho como fazer milagre. Marina Silva, da Rede, visitou um projeto social em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A candidata disse ser preciso valorizar as escolas de tempo integral, unindo educação e esporte. Marina também falou que o PT está desrespeitando a justiça ao manter inserções que promovem a candidatura de Lula depois que seu registro foi indeferido. Ciro Gomes, do PDT, fez panfletagem e cumprimentou eleitores no centro de São Paulo. Entre outras propostas, o candidato disse que vai criar um sistema único de segurança pública. Vamos infiltrar a investigação nas cadeias do crime organizado, no narcotráfico, nas facções criminosas e vamos assumir como federal a tarefa de tirar essa gente, seja da investigação até a cadeia, como tarefa minha do governo federal. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. O candidato declarou que o acesso à saúde é um grande problema em todo o Brasil. Alckmin aproveitou para dizer que a estratégia do PT em manter a candidatura do ex-presidente Lula para poupar o provável candidato Fernando Haddad, da linha de tiro, é um desrespeito à população. O tucano chamou a postura petista de enganação. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada com candidatos a deputado federal e estadual no calçadão de São Miguel, zona leste de São Paulo. O candidato disse que, se for eleito, vai impedir o avanço das favelas e regularizar 5 milhões de títulos de propriedade de registro de imóveis. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com a equipe de comunicação, pesquisa e coordenação da campanha em São Paulo. À tarde, o candidato fez entradas ao vivo nas redes sociais durante horário eleitoral. Henrique Meirelles, do MDB, fez caminhada pelas ruas do Brás, na região central de São Paulo. O candidato ouviu críticas sobre o comércio ilegal de ambulantes e disse que a solução para resolver o problema da informalidade é fazer a economia voltar a crescer. João Goulart Filho, do PPL, se reuniu com o diretório distrital do partido e, à tarde, concedeu entrevista para uma emissora de TV em Brasília. José Maria Imael, da Democracia Cristã, esteve em agenda interna com a equipe de campanha na sede nacional do partido. João Amoedo, do Novo, passou por uma sabatina numa rádio de São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, participou de uma reunião de coordenação de campanha em São Paulo e gravou também alguns vídeos para as redes sociais. E o Cabo Daciolo, do Patriota, não disponibilizou a agenda. A seleção brasileira segue na preparação para o primeiro amistoso depois da Copa do Mundo contra os Estados Unidos, sexta-feira. Com experiência no último Mundial, Thiago Silva e Felipe Luiz falaram sobre o novo ciclo. Nesse novo ciclo que se inicia, que eu posso estar aqui para passar para os mais jovens a responsabilidade que é vestir essa camisa. A gente tem que ir ajudando esses meninos que estão chegando agora para que eles possam ter os melhores do lado, poder se adaptar mais fácil e com que a seleção continue ganhando. Bom, gente, nessa terça-feira viralizou um vídeo de Diego Lugano, dirigente do São Paulo, reclamando com a arbitragem durante o jogo contra o Fluminense no último domingo. Roda aí. Na volta do intervalo, o superintendente de Relações Institucionais mostrou muita irritação com o juiz Delson Freitas da Silva. O motivo da ira do uruguaio foi a expulsão de Diego Souza, ainda no primeiro tempo do jogo. O árbitro relatou os xingamentos na súmula. Se for denunciado, o Lugano pode pegar gancho de 15 a 180 dias. E o incêndio que destruiu boa parte do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro trouxe à tona aí a importância da preservação do nosso patrimônio histórico, certo? Além do poder público, também cabe a cada um de nós uma contribuição com essa função social. Quer saber como? Um verdadeiro museu repleto de peças históricas e em perfeito estado de conservação. Objetos raros. Alguns do século XIX, como essa cômoda feita de carvalho com puxadores e fechaduras de bronze que pertenceu à princesa Isabel. O que dizer, então, dessa poltrona de cavalho, entalhada e de origem francesa que pertenceu à família imperial? Para os apaixonados pela história, o leilão das peças que ocorrerá entre os dias 10 e 14 desse mês é uma verdadeira tentação. Quadros, esculturas de mármore, móveis e prataria, como esse tinteiro de prata também do século XIX e que pertenceu a Dom Pedro I. Tudo no mais perfeito estado, como o sino tocado por Dom Pedro para chamar os súditos. Em cada uma dessas peças, a gente encontra um pouquinho da história do Brasil. Ao todo, são 914 objetos que serão leiloados. Para adquiri-los, você nem precisa sair de casa. O leilão acontece pela internet. Ou seja, basta um simples aparelho celular e você consegue acompanhá-lo. Então, anota aí, o site para se cadastrar e participar do leilão online é este, que está na tela. Hoje em dia, todas as pessoas no Brasil inteiro têm a possibilidade de se cadastrarem e comprarem peças históricas e guardarem para o futuro ou até fazerem doações. Doações como esse imóvel feito de jacarandá baiano com tampo em mármore da época do Império Brasileiro. A peça tem destino certo. O Museu Nacional, que pegou fogo no último domingo. Ficamos muito comovidos com o que aconteceu, muito tristes. Inclusive, eu fui várias vezes naquele museu passear, o Museu Nacional. Ele é lindo. E a gente procurou uma peça que um outro museu tem, o Museu Histórico Nacional, tem um console. Então, a gente está oferecendo, está aqui à disposição. A gente vai estar em contato com eles. que a hora que eles quiserem, a peça está à disposição para eles começarem a refazer o acervo. Leitura de volta com música. Olha, Tom York, vocalista do Radiohead, divulgou a nova faixa dele, chamada Suspirian. Essa canção aí é parte da trilha sonora de Suspirian, filme de terror, estrelado por Tilda Swinton, com estreia em novembro desse ano. O álbum completo vai ter 25 composições e já tem data para chegar, dia 26 de outubro. E o leitura de hoje termina com um som eletrônico aqui. É o quadro Show é Seu, a banda de hoje é Tecnique, de São Paulo, que mandou essa música aqui para a gente, chamada Guilty. Bom, valeu pela participação, então, Alex Tibaldi, Beto Tibaldi e Márcio Weiss. Se você também quer o seu clipe aqui em Rede Nacional, faça lá a inscrição e manda seu material para a gente. Uma boa noite para você, amanhã tem mais leitura. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL